Mega Mamute, dê o play nas suas férias e confira nosso show de ofertas. E aí galera, beleza? Mas esse aqui é o FingerDodge, um jogo, cara, bem esquisito. Mas eu tenho um compromisso social de mostrar tudo pra vocês, então vamos lá. Eu tenho que segurar essa bolinha azul e fugir da bolinha vermelha. Ó, então vamos lá. Mais ou menos assim, ó. Chegado, né? A bolinha tá vindo, foge. Cuidado, sai. Já não peguei. Eu vou segurar o celular de outro jeito. Tô chegado aí, Thiago, ó. Porque é meio difícil. Ó, tô aqui tranquilo, né? Foge, vem pra cá. Isso, vem. Ela vai tentar me pegar toda hora. Vocês falam, nossa, que fácil. É, você vai ver o que vai acontecer daqui a pouco. Vou pegar aqui o negócio de mais tempo. Opa, ela dividiu. Agora tem duas. Opa, ó, ó. O que eu fiz? Sair do jogo, destruir tudo. Você quer deletar o mundo? Não. Eu perdi? Aqui, vai. Ó, tá frenética. Tá vindo. Fugir. Opa, não deleta o mundo, sério. Tenta me pegar. Por quê? Você gosta do mundo? Eu uso ele ainda. Ó, o tempo. Ai, ferrou tudo. Não, ainda vai dar certo. Ui, quase me pegou. Ela fica... Ela é totalmente atraída por mim. Ah! Droga. Agora vai pedir pra instalar o mundo de novo, sai. Não. Propaganda da Tina, ó. E essa última vez. Agora eu vou melhor que nunca, hein. Tô aqui, ó. Tô sobrevivendo. Nossa, você ficou fazendo firula. Você viu, ela foi sacana nessa, né? Você ficou fazendo firula com o dedo. Ela foi sacana. Não, você ficou fazendo firula com o dedo, cara. Não, ela foi muito sacana. Ela tentou me enganar, total... Ui, eu enganei ela. Vai, a gente se divide em dois agora. Peguei mais... Esse jogo é muito injusto. E chama Finger Dodge. É a dica de hoje pra vocês. Eu fiz 17 segundos. Parabéns, hein, Arthur. Mega Mamute, dê o play nas suas férias e confira nosso show de ofertas. Game Over.